Apita o árbitro, com a saída do Corinthians, a bola tá rolando, agora é pra valer. Ele joga pra dentro do área, Rafael Veiga tenta o desvio, a bola toca no Gil. A equipe do Palmeiras já tem o primeiro escanteio da noite no Allianz Parque. Cássio saiu jogando errado, o Palmeiras recupera, Gabriel Menino de muito longe, arrisca o chute e a bola subiu. Ricardinho, primeiro cinco minutos de jogo no Allianz Parque, 0x0 pra Palmeiras e Corinthians, Ricardinho. Ah, vai o Fagner, joga na segunda trave, Jemerson, spamou o Everton! Foi o Gil quem tocou de cabeça, a bola quicou, o Everton subiu, conseguiu dar um tapa nela e mandou pra escanteio. Vamos ver a sobra do Cazares, pega firme pra fora, não tem distância pra ele, né? Pega sempre muito firme na bola, ela passando à esquerda. Cazares fez gols nos dois últimos jogos, né, contra o Botafogo. Rafael Veiga leva na entrada da área, clareou o pé esquerdo, Cássio! Cata firme o goleiro do Corinthians e obriga o Cássio a trabalhar. Pro William, a bola ia passando, o Cássio esticou o braço ali, hein? O Cássio esticou o braço ali. Ó, o Gabriel Menino recebe do Mike e bate direto pra tentar surpreender o Cássio que vai na bola. Com o Premier sempre dá jogo. Bom desvio, William, triangulação, linda a bola, pintou a chance, desarmado o Rafael Veiga, olha o Menino, fora! Fagner pro levantamento, manda aberta na segunda, a trave, Gil, fora! E ela ainda triscou no pé da trave antes de sair. Luan fica caído, o Cazares solta a bomba, o Everton! Vai buscar o goleiro do Verdão e depois a bronca pra cima do Jean-Pierre. A defesa do Palmeiras reclamando de uma falta em cima do Luan. Olha o William dentro da área, Rafael Veiga! Gol! Faz bem a finta, rola por dentro, põe a bola, Gabriel Menino saiu na cara do Cássio! E aí o Luiz Adriano dividiu com o Fagner, a bola vai fora, escanteio! Teve a chance do segundo gol a equipe do Palmeiras. É o mimícolas que a gente... Olha a bola pro William, pintou o segundo, tocou pro Luiz Adriano, gol aberto, olha o gol do Verdão! Gol! Mas não vale. E com base no ato de vídeo, ele dá o gol! O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado. E aí o Paulo Wilson? A CIDADE NO BRASIL